Olá, tudo bem? Mais um produto Polishop inovador. Aqui é a Flavie Stone. Muito legal essa panela. Eu tenho ela de 24 cm e essa de 20 cm. Essa é menorzinha. Eu vou preparar aqui um ovo para mostrar que funciona sem óleo. Certo? Olha só. Essa panela cozinha tudo bem mais rápido e de forma saudável, né? Sem respingar, sem bagunça no fogão e sem aquela herança de ter que lavar depois lá na pia, tirar o óleo. Porque sem óleo, é zero de óleo. A Flavie Stone, Polishop, ela dispensa o uso de qualquer tipo de óleo e gordura. É puro. Você vai ver como fica soltinha, mesmo sem adicionar gordura nenhuma. Olha que interessante. Olha. Olha que legal. Olha, olha. Show. Muito bom. Gente, eu aconselho. Essa é uma das melhores aquisições. Eu peguei as outras duas panelas e joguei fora. Não precisa mais de outra. Lembre-se que tem panela funda. Ela também pode vir com o adicional da tampa de vidro. Inquebrável. Nesse caso, eu estou mostrando só a frigideira mais simples. Ok? Tchau.